Segundo a Ecovia, cerca de 220 mil veículos já retornaram para a capital. Nesse momento, o trânsito é lento no sistema Anchieta e Migrantes. A operação em vigor é a 2x8. Mesmo com o feriado chuvoso, muita gente veio de outras cidades para aproveitar a região. É, não deu praia. E se com o tempo chuvoso não dá para passear ao ar livre, o jeito é encontrar lugares cobertos. No Aquário de Santos teve fila para entrar. E não faltaram fotos para registrar os animais. Os tubarões fizeram bastante sucesso e estavam tão tranquilos que pareciam posar para as câmeras. Muitas fotos registrando os pequenos aí no Aquário. Vocês vieram de onde? Nós somos de Campinas. E não deu pra aproveitar muito praia e deu o Aquário? Qual que era a ideia? Nós estamos em apartamento, não dá pra ficar com as crianças dentro de casa. Não é que com essa chuva a gente veio visitar o Aquário. Além dos tubarões, os pinguins e o leão marinho ficaram rodeados de crianças. O que você mais gostou? Dos pinguins, tubarão, leão marinho. Eu acho muito legal esses animais do mar. Conheci bastante coisas que eu nunca conheci. Suzana veio do Paraná em uma excursão com 40 pessoas e garante que a chuva não foi problema. Foi a primeira vez, na verdade, nós íamos de uma excursão, uma turma, pra conhecer a parecida do Norte, Rio de Janeiro. E agora paramos em Santos e vamos voltar pra casa, nas duas horas. E deu pra conhecer alguma coisa? Porque hoje tá o tempo de chuva, mas aproveitaram pra vir pro Aquário. Nos o Aquário, né? Tá bem lindo mesmo. Mesmo não podendo ir na praia, já vai valer a pena vir aqui. Outro lugar bastante visitado foi o Orquidário. Neste final de semana, teve início uma atividade para as crianças em homenagem à primavera. Vai ter atividades com uma revistinha que a gente fez, né? Com atividade de passatempo pra criançada brincar e aprender. A gente vai falar bastante sobre as flores, a polinização. Então, uma curiosidade que muita gente não sabe também, que todo fruto já foi uma flor. Então, é o ovário que se desenvolve e aí a gente come o fruto. Então, algumas curiosidades sobre as flores, sobre o mês da primavera. Nós fomos de São Paulo, na capital. E é a primeira vez que a gente vem aproveitar, porque o tempo não tá assim lá firme, pra praia. E aproveitar de conhecer Santos direitinho, né? Vai dar tempo, porque diz que a chuva tá firme por aí. Este casal de salto no interior de São Paulo aproveitou os dias de folga na região. Estavam pensando até em esticar a viagem. Mas decidiram antecipar a volta para casa por causa do mau tempo. Ah, deu pra descansar, né? A ideia era descansar, então deu pra dar uma descansada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.